Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera, trazendo mais uma gameplay aqui pro canal, é isso aí. Então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo, compartilha nas redes sociais pra que mais e mais pessoas possam ver o canal. E se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois toda semana temos vídeos novos pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pra intro! Tô de volta galera, trazendo aqui pra vocês um pouco aqui sobre mais um jogo, um super jogão aí, Aura King no Mobile, pra quem não conhece Aura King no Mobile, ele advém do Aura King do de PC, né? Eu já trouxe uma gameplay dele aqui pra vocês, já tem vídeo no canal a respeito dele. Se não me engano, um ou dois vídeos. Mas eu resolvi trazer aqui, né? Pra quem gosta, por exemplo, o nosso amigo Fredson Arongs, gosta muito de MMORPG, tá aí uma super dica aí pra celular, né? Mas antes de começarmos aqui a gameplay, vamos mostrar um pouco dos personagens. Sim, porque não são todos que tem na versão de PC, né? Ó, esse primeiro aqui, pra quem já percebeu, o Duelistia. Depois, em segundo, vem o Guardian, ou Guardião, como preferirem chamar. Depois, o Havager, que foi o personagem que eu escolhi fazer no jogo. Muito bom, o dano dele é muito bom. E também, dano bastante aí, temos a Maga. Quer dizer, todos os personagens tem um dano considerável, né, pessoal? Independente do que você escolher começar, é um ótimo personagem. O Duelista. O Duelista não, o Pistoleiro, que digam, desculpem. O Duelista foi o primeiro. O Grenadier, né? O famoso cara do canhão. E, deixa eu ver aqui quem vem em segundo... Ah, o... Não, o nome disso aqui é Sorcerer, se não me engano. Infelizmente, não tem em todos os personagens, né? Pra encerrar, o Bardo. O famoso suporte, né? Geralmente, a galera usa mais pro suporte, porque tem muita cura. Não tem em todos os personagens, como eu ia dizendo, né? Eu gosto mais do... Do Necromancer, né? Que é o famoso Reaper. E, infelizmente, não tem na versão mobile. Uma pena. Mas, ele possui esses personagens que eu mostrei agora. E, se eu fosse indicar, assim, de início, eu ainda indicaria o Ravager. Que é o carinha do machado, que eu gosto bastante. Aqui, vou aproveitar e usar meus cristais aqui pra pegar os dias que faltou, né? Porque ele tá com uns dias que eu não jogo. Eu tava testando outros jogos e acabei esquecendo de logar na Hora Kingdom e não peguei as recompensas diárias. Pra desbloquear esse... O meu nome... Esse Eidum. Então, vou aproveitar e pegar logo ele aqui. As outras, depois, eu vou pegando sem pressa, né? Tem muito sistema de missão diária esse jogo. Ó. Como vocês podem ver, o gráfico dele tá muito bom. A jogabilidade também. Ele já tem um download, né? Um link de download que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, pessoal. E pelo que vocês já puderam perceber, o cenário é muito idêntico, se não for idêntico, do Hora Kingdom do DPC. Porque ele segue a mesma ideia. A história é a mesma. Muda um pouco na introzinha, quando você cria o personagem que vai lá pra primeira missão. Mas o final da missão é muito parecido. Tem o Shadow Knight. Pra quem já jogou, sabe do que eu tô falando. Então, antes de continuar aqui, deixar um abraço aí pro grande amigo LeBara, do canal LeBara Games. Também deixar um abraço aqui pro EA Produções, novo parceiro aí da gente. E um salve pra galera lá do quarto período do IFAO, do curso, que me pediram no vídeo passado aí do Resident Evil. Então tá aí o salve pra vocês aí. Grande amigo David, Bruno, famoso coreano. Também nosso amigo Carlos aí, Fagner. Em si, a galera toda, né? São muitos, eu não vou estar citando nomes de todo mundo. Bem, mas um grande abraço aí pra vocês aí, turma do quarto período. É nóis, tamo junto. Bem, como eu ia continuando aqui dizer. Como vocês podem ver, a gameplay dele é bem fluida, né? Tem até outro carinha ali. Você consegue jogar com facilidade, usar as skills e tudo mais. Ele tem um sistema de segunda classe que você desbloqueia. Se não me engano, ele é no nível 40. E em si, o jogo tá muito bom mesmo, pessoal. Eu super recomendo pra vocês. Aliás, o link de download que eu falei antes, que eu mencionei, eu vou estar deixando lá na Play Store. Isso, exatamente, o link da Play Store, da Google Play, eu vou estar deixando lá na descrição. Já tava errando aqui o nome. Pra que vocês, quem estiver interessado, possa baixar. O jogo, ele é um pouquinho grande. É, mas vale muito a pena. E ele tem um sistema que a Arongs, nossa, um grande amigo, ele vai gostar muito. Ele é automático. A única coisa que ele para, você pode ir manualmente, lógico, se quiser. Mas, se você for no automático, a única coisa que ele para é na hora de entregar a quest pra você receber o item e equipar nele. Você pode equipar também, direto. E pegar a quest nova. Então, nisso, ele demora mais um pouquinho. Você tem que ir lá e confirmar a ação. Mas o resto, atacar os bichos, fazer as missões, entregar a missão, é tudo automático. Pra quem não gosta muito de estar sempre mexendo no celular, pode deixar no automático e só ficar de olho nas missões mesmo. Né? O famoso sistema preguiçoso. Hehehe. E em si? Aí vocês vão me perguntar, os Eidolons, né? Porque é uma das coisas mais importantes do Aura Kingdom. Pelo menos, o que mais interessa a galera é ter bons Eidolons, Eidolons fortes. Bom, na versão mobile, ele tem concha também com bastantes Eidolons. Não tem aquele sistema de quatro Eidolons iniciais pra você escolher na criação do personagem. Você já começa com um pré-determinado. Mas ele possui outros Eidolons muito bons também. Ataque, defesa, suporte em si. Vou aqui mostrar pra vocês, ó. Alguns dos que eu já tenho. Esses são os Eidolons de ataque. Eidolons de combate também. Eidolos de magia. Ó. Esse é outro Eidolon que eu tenho aqui também. Tem Eidolons de movimento, de velocidade. Eidolons de defesa, né? Mais suporte. Esse é mais um que eu desbloqueei agora, né? Deixa eu invocar ele aqui pra vocês verem. E você pode tá montando sua PT de Eidolons. Aí você diz, como assim? Bem, assim como na versão do PC, nesse também você pode carregar até, se não me engano, 3 Eidolons com você. O PC acho que são 3 ou 4. E você pode escolher quais você vai querer, né? Eu vou colocar esse aqui agora, que eu acabei de desbloquear. Junto com os que eu já tenho. Só que eu vou ver aqui quem é que eu vou tirar, né? Deixa eu ver. Eu vou tirar a de defesa que tá lá embaixo e deixar os outros 2, né? Você pode ter 4 espaços aqui, como vocês podem ver. 4 slots de PT de Eidolons. E daí vocês escolhem quem vai colocar e tudo mais. Como os 2 são de defesa, ele e a garotinha lá de cabelo rosa, eu prefiro ele aí. E tem um Eidolons de velocidade, um Eidolons de ataque e um de defesa. Tá bom. Tá ruim não. Lógico que você só vai poder invocar um por vez, né? Você vai poder andar com um do lado. Mas, à medida que você vai crescendo no jogo, tem missões que vão lhe dando fragmentos de Eidolons. E quando você completa, você pode trocar por um e invocar. Prosseguindo aqui adiante, ó. Como vocês podem ver, tem uma gama de Eidolons que eu não conhecia. Ou pelo menos que eu não vi no jogo de PC. Eu joguei bastante ele. Amigo Fredson também jogou bastante Arongs. Ele tem um sistema de skills também. Onde você pode upar suas skills, diferente da versão do PC. E ele tem um sistema de maestrias também, né? Onde você vai fazendo o seu caminho, lá o seu Envoy Pet, a sua árvore de habilidades. De acordo com o personagem que você tem. Eu sugiro bastante, vocês vão entender o porquê que eu sugiro bastante o cara do machado, o Raveja. Por causa do dano em área dele é muito alto. E a skill de giro dele, geralmente é a que eu mais maximinizo, né? Agora eu invoquei meu Eidol. Tá aí eu e o Eidol aqui, fazendo as missões. Bom pessoal, esse é um pouco do Aura Kingdom Mobile. Eu não sei se eu vou jogar muito esse jogo. Até porque às vezes eu não tenho muito tempo pra jogar. Então eu só faço uma gameplay rápida. E às vezes passo dois, três dias sem jogar o jogo. Mas de vez em quando eu tô sempre por aí, sempre jogando. Eu espero que tenham gostado aí. Ó, aqui como eu ia mostrando o Envoy Pet. Onde você escolhe o caminho que você quer. Né? Quais as habilidades que você quer melhorar. Ah, também tem um sistema de montarias que eu tinha esquecido de falar. Tem umas até bem legais. Bom, mas pro vídeo não ficar muito grande, né? Já vai indo pros seus dez minutos. Então eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Meu, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui.